E fala galera, estamos em mais um Mundo Braluca e galera, eu estou aqui pra pegar a esmeralda ciana do caos aqui ó galera, já estou com quase todas aqui ó galera Galera, eu estou aqui no Sonic the Hedgehog galera, no Minecraft galera É uma DLC aqui ó galera e hoje galera eu vou mostrar como jogar no modo Eggman Ó galera, você vai ganhar a esmeralda azul quando você terminar os três atos que são, que é o mesmo, mesmo tipo, na mesma fase mas só que é um pedaço, é um pedaço da Green Hill, da Xemical e da Sky Santuário galera, então vamos lá ó Ó galera, e não se esqueçam de deixar o like galera, o Sonic merece galera, então vamos lá Eu já vou aqui ó, apelando, pegando fogo né galera, porque eu tenho que passar isso daqui logo Porque eu quero galera, eu quero pegar a esmeralda azul e quero mostrar pra vocês as três fases Vou lá, girar e vamos Chegando aqui ó galera Ué Ah galera, eu pensei que ia servir pra alguma coisa, mas na verdade não serve Galera, a gente já vai chegar Boa Galera, eu vou chegar aqui na Xemical Planet Cheguei Cheguei Ó galera, vamos ver se aqui tem, sabia que ia ter a caixa do Creeper Hardcore é hardcore Cadê galera? Youtuber não tem medo de nada Cadê? Eu tenho medo sim Eu tenho medo sim Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Corre Tô passando O baile Galera, cheguei Eu vou chegar na Sky Nossa galera, já começa com esse tanque de verde aqui, sério? Eu vou destruir tudo pra ter certeza que eu não vou perder né Mas só que na verdade perde o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro né galera Que o... Nossa Ai Vai Vai Boa Boa Ufa Galera, aquilo... Aquilo... Vocês viram a hora que eu fui lá pra frente? Eu também pensei que já era pra mim o Sonic, já era Mas galera, eu estou chegando no fim galera Galera, eu tô muito animado aqui galera, por acontecer isso Ha Eu tenho você Galera, chegamos Vai embora Eggman Ó galera, vamos no Special Stage Uhuuu Galera, eu tô muito, muito bolado aqui por causa do Special Vamos lá galera Eu vou dando o Spin Dash aqui ó Porque pra casa séries né, eu tô com o Spin Dash aqui Ih... Tudo bem Ó galera, o Spin Dash dá um reforço aqui mas... Ai, 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 ai Esse daqui Galera, eu vou conseguir pegar a Sienna, eu vou conseguir galera Eu vou conseguir Peguei GG galera Uhuuu Galera, eu vou colocar aqui galera Galera, eu vou mostrar pra vocês o Super Sonic, olha isso Olha a musiquinha galera Que da hora galera, no próximo vídeo eu vou estar mostrando... Aí galera Como jogar com o Super... O Super Sonic tá olhando pra mim, uou! Que da... Então galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se inscrevam no canal e ativam o sininho Fuiiii Fuiiii Tchau Tchau Tchau